E aí galerinha, mais um vídeo que vai dar vídeo, galerinha Chegamos aqui no sítio, ó O Jorge aí já fuçou pra caramba Nós trouxemos um balde de lavagem pro Jorge Vamos dar uma limpada lá na casa de Jorge, primeiro, né? Aí, ó Já fuçou tudo o tempo a forçar Vamos tirar essa terra, né? Vamos dar limpeza aí Ó o Jorge aí, ó E vamos dar lavagem pra ele, né? Vamos ver como é que ele sai na lavagem, né? Nós trouxemos um balde de lavagem aqui, ó Vou abrir aqui pra vocês também, ó Um balde de lavagem E vamos fornecer um pouquinho de lavagem pro Jorge Pra ver como é que o Jorge sai Consumindo um pouquinho de lavagem, galerinha Porque nós nunca demos lavagem pro Jorge, né? As nossas cabras, a criação Galinha, os patos O Sebrate sumiu, galerinha O cachorro matou o Sebrate O cachorro matou a galinha Nossa galinha o cachorro matou na galinha O cachorro aqui tá É virado, é virado, é virado Nossa, o cachorro aqui é virado O iron, né? Protege, mas também Come a criação inteira Aí, ó Comendo milho que eu julguei no chão As duas galinhas pesquisadas Que eu trouxe lá de São Paulo E vamos limpar a casa do Jorge E vamos Fornecer a lavagem pra ver como é que fica, né? Acompanha o vídeo até o final Pra vocês não perderem nada, galerinha Galera, limpando aqui a casa de Jorge, né? A gente tá aberta Preciso Tirou lama pra caramba Limpar tudo aqui pra Deixar no grau aqui Fornecer daqui a pouco A lavagem pra ele, né? Vamos fornecer a lavagem, né? Contra a serra ele tirou Aí, força, hein? Aí, o bicho força Deixa eu ver no pio Conhecer a lavagem Pra tirar tudo Socorro Aí, ó Trançou Limpeza, né? Graças a Deus aí Aí, ó Limpando Agora, galera Limpei a casa do Jorge aqui, ó Vou jogar um pouco de lavagem, né? Jogar um pouco de lavagem Trazer ele pra cá Ele tá lá embaixo, lá Olha ele lá embaixo, lá Olha ele lá embaixo, lá Olha ele lá embaixo, lá Olha o Arthur Faz tempo que tu não prestes os vídeos? E aí, gente? Beleza? Inscreve no canal Pra ficar legal também Ajuda a nós A chegar de 10 mil inscritos Por favor Da nossa meta Aí, ó Vou pegar a lavagem aqui, ó Arthur vai filmar aqui pra mim Pegar a lavagem aqui Do Jorge aqui, ó Lavagem do Jorge Tá nesse balde Vou fornecer um pouco Aqui no coxo dele Aqui, ó Na casinha dele Filma aqui, Arthur Aí, ó Pegou um pouco de lavagem Do Jorge aqui, ó É o suficiente pra ele comer Já A lavagem aqui, ó Vamos ver se é lavagem pra ele Vamos ver como é que sai essa lavagem, né? Olha como o Jorge sai nessa lavagem Pegar o Jorge lá Arthur vai filmando aí Trazer o Jorge pra cá Vai ser difícil, gente Vai, mas vamos lá Vou trazer ele pra aí Você vai ver, gente Vou dar um zoom Vamos ver como o Jorge vai conseguir pegar Vamos lá Olha o Jorge, gente Olha que batalha Olha Eita O Jorge tá vindo Eita Correria Tá, poxa Eita Eita, eita Entra Entra, Jorge É, Jorge Não, Jorge Não, Jorge Pode entrar Não Boa Olha, Jordinho Jordinho entrou Olha o Jorge Ele não é fofinho Olha, Jorge Olha, comeu a lavagem, ó Já foi comer Olha lá, gente Aí, ó Tá comendo a lavagem, lá Olha, o Jorge Tá comendo a lavagem, lá Galerinha, ó Olha, ó Por que adoram a lavagem, hein Seu meu bote de lavagem pra eles Ele tá comendo Os cabras aqui, olhando aqui, ó Todinho e Branca de neve Contra o dork Tá ali, ó Comendo a lavagem, lá Maravilha, aí, ó Por que adora a lavagem, hein Quanto mais azedo, melhor ele gosta Costa Fica falando que ele vai gostar E colocar uma pitada de limão, aí Arthur, aí, olhando aí, ó Maravilha Chega, faz bolinho Né, Arthur? Ele comendo E, gente, deixa ali um comentário Quando nós comprarmos uma fêmea Pra ele Qual vai ser o nome dela É O que vocês já acham aí Nós comprarmos uma fêmea Pra nós colocarmos o nome dela Ela tá pensando Peppa Mas vocês escolhem É isso aí, ó Escolhe o nome dela aí Pra nós deixar ele aí A gente com os outros aí, ó Maravilha Mais um dia aqui no sítio Graças a Deus Dia abençoado por Deus Se você é uma lavagem Pra as cabras Pra as cabras não, ó Lavagem pra as cabras, ó Lavagem pro porco, né Pegamos uma lavagem De comida E tamo fornecendo aí pra George Aí, ó Pra George Que maravilha Tchau, tchau, tchau O que é isso?